Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 15 de janeiro de 1970, Guerra Civil da Nigéria. A Guerra Civil da Nigéria, também conhecida como Guerra Civil Nigeriana, Guerra Nigéria-Biafra ou ainda Guerra do Biafra que durou de 6 de julho de 1967 a 13 de janeiro de 1970, foi um conflito político causado pela tentativa de separação das províncias ao sudeste da Nigéria, como a República Autoproclamada do Biafra. Teve início após uma desavença entre os povos Alsás e Ibus. Alsás eram muçulmanos originários do norte do país e viviam em um sistema semifeudal. Os Ibus eram considerados a elite nigeriana, possuíam melhores cargos e melhores salários, e provinham das tribos ao leste. Em 1966, soldados da etnia Igbo tomaram o poder do país em um golpe de Estado. No entanto, os Alsás tomaram o poder seis meses depois em um contra-golpe de Estado e iniciaram um massacre aos Ibus em todo o país. Estima-se que cerca de 30 mil Ibus tenham sofrido nesse primeiro ataque. Os sobreviventes se refugiaram nas terras ao leste e proclamaram a República de Biafra. Embora as tensões culturais, étnicas e religiosas tenham sido alguns dos principais instigadores do conflito, a questão econômica acabou sendo um dos fatores mais importantes, com o controle do delta do Níger, região rica em recursos naturais, como o petróleo, tendo um significado estratégico gigantesco. Com apenas um ano de guerra, tropas do governo federal nigeriano tinham Biafra completamente sob cerco, capturando as instalações de petróleo da costa e a cidade de Porto Harcourt. Com o conflito se alastrando no impasse, o bloqueio imposto pelo governo nigeriano levou a uma fome em massa. Durante a guerra, mais de 100 mil baixas foram reportadas entre forças militares devido à inanição, com entre 500 mil e 2 milhões de civis da região de Biafra morrendo devido à falta de comida. Em meados de 1968, imagens de crianças malnutridas sofrendo com a fome chegaram às mídias ocidentais. A comunidade internacional se dividiu com relação ao conflito. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética apoiavam o governo central nigeriano, enquanto França, Israel e China apoiavam a República de Biafra. A guerra acabou em janeiro de 1970, após uma ofensiva de três semanas do exército nigeriano. O presidente de Biafra, Odumevu Ojuku, partiu para o exílio e a resistência armada se desfez após a tomada de OVI por tropas nigerianas. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços! Até o próximo!